Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma bolsa muito linda usando aqui gente esse tecido, esse daqui é o tecido de gorgurinho, mas você pode usar o tecido que você quiser e eu vou ensinar a fazer esse molde, é uma bolsa de mão super linda então fique comigo até o final para você aprender a fazer essa linda bolsa não sai daí hein, se inscreva se não for inscrito, deixa aí o seu joinha se você gostar do vídeo e vamos lá para o passo a passo de hoje e vamos começar fazendo o molde, como eu sempre falo para vocês o molde é bem simples de fazer vocês vão amar, fica aí no final que vocês vão ver o modelo dessa bolsa que linda que é peguei aqui uma folha de papel, peguei o papel que vocês tiverem em casa essa que eu estou usando é de caderno de desenho, até emendei aqui, tá vendo? Usei o papel que você tiver você vai cortar na medida de 30 de largura por 22 aqui de altura vai dobrar no meio bem certinho olha que simples gente, rápido de fazer dobra no meio aqui bem certinho vamos começar marcando nessa parte aqui de cima dois centímetros e meio dois e meio faz uma marcação dois e meio faz uma marcação agora nessa parte aqui de baixo você vai pegar aí um pirizinho esse meu pirizinho aqui ó ele tem 16 centímetros de diâmetro para sair a medida certinha e estou passando para vocês, tá? porque senão algumas bolsas vai ficar menor aqui outras maior, então esse meu prato tem 16 centímetros aí você vem aqui ó, arredonda arredondou agora você junta essa marcação de dois e meio até o finalzinho dessa parte que a gente arredondou olha liga aqui ó e risca olha aí, fica bem certinho, tá vendo? os dois e meio e arredonda aqui agora a gente vai cortar em cima do risco deixa a folha bem dobradinha para sair os dois lados iguais olha aí gente como que ficou que molde simples de fazer e bem rapidinho, né? então não tem erro se você quiser fazer maior se você quiser fazer menor altera aqui ó na altura, na largura tá? o arredondado aqui também essa parte que se você quiser mais fechadinha que você aumenta três centímetros, quatro você vai decidir esse aqui é o molde da bolsa que a gente vai fazer hoje então vamos lá passar para o tecido já passei o molde aqui para o tecido e eu vou usar esse tecido de gorgurinho mas você pode usar o tecido da sua preferência pode ser o jeans pode ser sarja pode ser tricoline o tecido que você quiser e nessa bolsa eu vou usar ó três tipos de tecido o gorgurinho porque eu tenho essa estampa aqui lindíssima eu quis aproveitar fazer essa bolsa aí eu já estruturei olha na manta R1 você pode estruturar aí na manta R2 também ou no acoplado se você quiser aí eu passei uma costurinha ó em volta para segurar né para prender aí isso aqui vai ser a parte principal cortei aqui no forro esse forro é o tricoline 100% algodão cortei ó duas vezes tá então duas vezes aí no tecido principal estruturado duas vezes no forro vou fazer também um bolsinho aqui na parte de dentro aí sobrou esse retalhinho gente só esse retalhinho do tecido aqui de gorgurinho aí eu cortei duas vezes né que é o que me sobrou para fazer o bolsinho se você quiser fazer maior você pode fazer também ele está cortado ó de 20 por 20 por 11 e meio tá pode ser maior também aí eu cortei os dois né retalhinhos aí eu vou costurar aqui ó frente com frente vou passar uma costura em toda a volta deixando uma abertura de uns quatro dedos mais ou menos aí eu desviro tá para a gente colocar aqui ó na parte de dentro do bolsinho vamos fazer a alça também aí eu vou usar o jeans olha o que eu falei para vocês né ó três tipos de tecido que eu estou usando aí aqui para fazer a alça eu vou usar o jeans esse é aquele jeans que não estica tá ele está cortado na medida de 35 de comprimento por 8 aqui de largura 35 por 8 duas vezes duas vezes na parte aqui da lateral da bolsa eu vou usar também o jeans aí eu nem vou estruturar o jeans tá gente mas quem quiser pode estruturar aí para você fazer essa medida aqui ó eu vou passar para vocês tá ele está cortado aqui ó de 10 centímetros de largura como que eu cheguei aqui nesse comprimento eu fiz assim ó peguei aqui a parte principal como eu falei para vocês né você pode fazer o tamanho que você quiser aí você vem aqui ó e mede tá mede em toda a volta aqui da parte principal ó você mede aqui em toda a volta o meu está dando ó 68 centímetros tá 68 centímetros aí eu peguei cortei 68 centímetros por 10 de largura e o forro também na mesma medida eu estou usando o tricoline aqui de forro tá aí primeira coisa que a gente vai fazer é as alças então vou pegar aqui a minha alcinha e a gente vai lá na máquina para a gente só montar a bolsa agora agora aqui na parte da alça você vai virar direito com direito vamos passar uma costura feita aí a costurinha agora a gente vai desvirar e para desvirar você pode vir aqui ó com esse passador de elástico ou aquele vira mesmo né de alcinha ó ou até com palito você consegue virar olha aí agora aqui ó a gente vai passar uma costura dos dois lados desse lado e desse tá ó acerta bem aqui ó tá vendo quem quiser pode passar no ferro ó acerta a costura aqui de um lado agora passa a costura aqui e aqui dos dois lados olha aí gente já costurei olha as duas alças como eu falei para vocês quem quiser fazer maior pode fazer tá agora aqui olha eu vou marcar eu vou marcar em cada lado seis centímetros ó vou fazer a marcação aqui que a gente vai fazer aquela alça diferente vou fazer a marcação de seis aqui e do outro lado a mesma coisa ó vendo ficou a marcação aqui ó dos dois lados fiz isso nas duas alças aí você vem aqui agora com a marcação aqui do lado de fora é melhor aí você vem aqui faz uma costura com retrocesso daqui fechando até essa outra marcação tá a marcação tá aqui ó deixa eu reforçar tá vendo até essa outra marcação aqui fechando essa alça passa a costura aqui em cima onde a gente já passou a outra olha aí gente a alcinha ficou desse jeitinho aqui ó aquela alcinha diferente que eu ainda não fiz aqui no canal olha que bonitinha que fica nas duas eu fiz a mesma coisa agora eu vou aproveitar que já tô aqui na máquina e vou fechar o bolsinho ó a parte do bolsinho direito com direito fecha dos dois lados deixando uma abertura agora a gente refila ó pode refilar em toda volta tirando os cantinhos feito isso a gente agora vem desvira ó pela abertura empurra aqui com o cabelo do pincel ó os cantinhos olha aí ficou desse jeitinho tá vendo essa aberturinha aqui não precisa fechar agora que a gente já vai colocar lá na parte do forro da bolsa olha aí gente passei uma costura aqui também nessa parte de cima aqui do bolsinho com o pezinho de máquina aberturinha ainda tá aqui porque agora a gente vai posicionar aqui no forro pega uma parte aqui do forro que essa vai ser a parte de trás que eu quero o bolsinho aí você posiciona aqui ó mas antes vamos medir aqui bem certinho o meio né pra ficar centralizado aqui o nosso bolsinho olha aí dobrei no meio deixa eu só riscar aqui pra vocês verem ó tá dobrei aqui no meio pra achar o meinho ali né agora vou dobrar aqui também ó o bolsinho só fazer a marcação e vou posicionar aqui o meu bolsinho tá vendo que aí ele fica centralizado deixa eu ver esse outro lado acho que vou escolher esse lado aqui gente ó tá vendo que tá menos vermelho né aí posicionei aqui aqui você decide quanto que você quer o meu tá com quatro centímetros quatro centímetros vou alfinetar olha aí como eu falei né você aqui o tamanho do bolsinho você decide o meu coloquei esse tamanho porque foi o retalhinho que sobrou agora eu vou vir e passo a costurinha aqui ó você pode passar uma costurinha dupla tá uma de cada lado assim ó duas aqui né duas aqui ó tá bom pra poder prender aí já vai fechar essa aberturinha passa a primeira costura bem na beiradinha em toda volta e depois você passa uma do lado da outra aqui ó eu vou mostrar pra vocês lá na máquina e quem quiser pode dividir o bolsinho aqui no meio também ó costurei o bolsinho olha aqui gente que belezinha agora vamos fazer essa parte aqui do forro já né já que a gente já estamos aqui eu vou pegar essa parte aqui que eu até emendei gente porque eu não tinha no comprimento tá que eu precisava fazer um costurinho aqui então do jeito que eu vou fazer aqui no forro a gente vai fazer na parte principal você vai juntar aqui ó e a gente vai alfinetando ó tá vendo junta aqui a gente passar a costura em toda volta do mesmo jeito a gente vai fazer na parte principal ó vai virando aqui aí eu vou alfinetar em toda volta ó olha gente alfinetei agora vou passar uma costura pezinho de máquina tá vamos costurar aqui ó pezinho de máquina em toda volta olha aí gente costurei em toda volta ó essa primeira parte agora a gente pega a outra parte aqui do forro e faz e faz a mesma coisa ó coloca aqui ó bem certinho alfineta em toda volta que aí facilita na hora da costura tá ó vou alfinetar aqui agora em toda volta gente e eu combinei a cor do esmalte sem querer viu porque eu pintei minha unha depois que eu decidi fazer essa bolsa aqui nessa cor olha que engraçado né e depois que eu prestei atenção já da mesma cor olha aí gente alfinetei olha que legal ó essa parte aqui que a gente já costurou e agora vamos costurar essa tá vendo faz isso aqui ó joga essa parte aqui pra trás tá e agora vamos costurar também pezinho de máquina aqui nessa parte de baixo gente do forro faz um retrocesso deixa uma abertura aqui em um dos lados tá pra gente desvirar a bolsa né depois não tem como ó fiz o retrocesso deixa uma aberturinha boa e começa com o retrocesso aqui de novo ó senão a gente esquece que eu sou doida pra esquecer aí ficou assim gente olha como tá ficando a nossa bolsa deixei a aberturinha aqui ó nessa parte tá vou reservar um pouquinho aqui o forro e vamos fazer aqui agora a parte principal vou pegar aqui a minha alcinha olha que alça mais linda né gente deixa só tirar aqui pra não ficar atrapalhando ali a visão né eu vou medir assim gente ó 3 e meio de um lado vai ficar melhor pra vocês entenderam ó vou fazer um risco 3 e meio fiz um risco 3 e meio desse outro lado aqui olha olha 3 e meio 3 e meio vou pegar aqui a minha alcinha com essa parte aqui aberta pra cima vou posicionar aqui tá vendo os 3 e meio aqui vou posicionar aqui ó e vamos prender gente essa bolsa vai ficar lindíssima e os 3 e meio aqui ó posiciono aqui e prendo olha isso aqui gente coisa mais linda com a outra parte eu faço a mesma coisa ó 3 e meio 3 e meio pega minha alça ó nos 3 e meio aqui posiciono ó e aí a gente alfineta cuidado pra ela não ficar torcida ó 3 e meio aqui pra dentro tá gente dos 3 meio pra dentro olha aí ficou desse jeito agora vou lá na máquina passar uma costurinha aqui ó pra prender né a alça dos dois lados tá olha que coisa mais linda do mundo olha aí já aprendi né fiz a costurinha aqui de segurança nas alcinhas olha que linda gente agora nessa parte principal a gente faz igual fez no forro vem com essa parte aqui ó e aí você ó frente com frente tá e alfineta aqui também essa parte aqui gente vocês viram que eu deixei todo o comprimento da mesma largura você pode fazer mais estreitinha teve uma bolsa que eu gente vou vou deixar o link para vocês verem aí essa aqui eu deixei todo o comprimento aqui do mesmo tamanho mas você pode diminuir essa parte aqui de cima agora vou alfinetar em toda volta a gente vai fazer igual a gente fez na parte do forro tá ó vou alfinetar aqui e volto com vocês alfinetei em toda volta agora vamos costurar pezinho de máquina e nessa parte aqui ó arredondada você vai ajeitando aqui ó tá vai ajeitando e costurando costurada essa parte agora a gente vem aqui com a outra parte e faz a mesma coisa desse outro lado ó do jeito que a gente fez a parte lá é do forro tá e aí eu posiciono aqui ó e vamos passar a costura em toda volta olha aí gente alfinetei em toda volta tá vendo ó do mesmo jeito que a gente fez na parte do forro tá agora vamos aqui ó joga essa parte aqui tá vendo ó e aí a gente vai costurando em toda volta olha aí meus amores costurei então ó em toda volta ficou desse jeito aqui que eu falei pra vocês quem quiser fazer essa parte mais estreitinha pode fazer o único problema é que se sobra tecido aqui porque às vezes não sei o que acontece e sobra essa parte aqui vai ficar mais estreita e o outro lado vai ficar mais largo então você vai ter que medir bem certinho tá mas desse jeito aqui fica legal também agora vamos pegar aqui a parte do forro não esquece que tem aberturinha pra gente desvirar vou colocar aqui vou desvirar essa parte do forro olha aí você vai colocar direito com direito tá vendo vai ficar desse jeito aí você espalha bem aqui agora junta aqui costura com costura pra não ficar torto né pode abrir essa costurinha aqui ó abre a costurinha e coloca costura com costura eu vou prender aqui com alfinete mas quem quiser pode usar os grampinhos nessa hora ó aqui também costura com costura gente aqui tá um forno não sei aí onde você mora como que tá mas aqui tá quente que tá secando tudo hein as plantas a gente molha mas tá difícil ó aí você coloca aqui tá primeiro essas partes aqui ó abre a costurinha ó coloquei essas partes aqui ó agora eu vou espalhando meu forrinho e alfinetando ó aí dá bem certinho gente olha que legal tem que dá né porque tá tudo mesmo tamanho olha aí ó tem que dar certo tá vendo ficou desse jeitinho aqui ó desse jeitinho agora a gente vai lá na máquina e passa a costura em toda volta pezinho de máquina tá bom tá quase finalizando aí a nossa bolsa lindíssima olha aí gente agora você vem aqui ó e passa a costurinha tá mas vai puxando essa parte aqui como eu tenho minha máquina que sai tem esse extensor né que ele sai fica mais fácil nessa hora pra costurar ó coloca aqui tá vendo ó e vai costurando pezinho de máquina que aí assim ó facilita tá vendo essa parte vai ficando aqui pra dentro ó aí a gente só vai virando pode abrir também essa costura aqui ó fica melhor sempre com a agulha abaixada e a gente vai virando olhando aqui pra ver se tá pegando o forro feita a costura aqui em toda a volta agora a gente vem aqui na parte dentro né do forro onde a gente deixou a abertura deixa eu achar aqui ó aberturinha né que a gente deixou e vamos desvirando aqui ó com todo cuidado olha a gente desvirando olha que coisa mais linda que tá ficando agora eu vou rebater essa costura ó ajeito bem aqui a parte do forro pra dentro vai fazendo assim ó puxando tá e a gente vai rebater vou trocar minha linha colocar o vermelho aqui na parte de baixo e o preto aqui na bobina coloquei a linha vermelha da cor do tecido aqui de fogo e a linha preta aqui ó e eu tô usando agulha número 14 tá gente e costura aqui ó faz o pesponto com o pezinho de máquina com a agulha abaixada você vai ajeitando aqui ó finalizei então a minha bolsa e olha que coisa mais linda gente olha que bolsa lindíssima olha o charme dessa bolsa como eu falei você pode fazer com o tecido da sua preferência faz aí com a sarja fica lindo com jeans ou do jeito que eu fiz aqui também misturando os tecidos aqui eu coloquei um botãozinho de pressão botãozinho tic tac você pode colocar aquele botão imantado fica lindíssimo também olha a parte aqui de dentro olha a parte aqui do bolsinho gente e o bolsinho ele cabe até um celular deitado esse aqui é o celular do meu filho olha aqui deixa eu ver se está dando para vocês verem olha que legal gente cabe aqui o celular ficou uma bolsa com bastante espaço lindíssima mesmo eu peguei aqui gente uma bolsinha que eu vou colocar aqui dentro para ela ficar em pezinha para vocês terem uma ideia do tamanho dessa bolsa olha que legal eu vou passar a medida para vocês essa parte aqui se você quiser passar no ferro vincando aqui para ela não ficar assim aberta está vendo você pode vir passa no ferro aqui aí ela vai vincar essa parte vai vincar só você dobrar aqui está vendo pega essa parte aqui coloca para o lado de dentro passa no ferro aqui vincando só essa parte aqui não toda ela não só essa parte aqui do comecinho aí ela vai ficar desse jeitinho olha que linda meus amores olha o detalhe aqui dessa alça eu amei amei de paixão mesmo e eu vou passar a medida para você ela ficou aqui de altura com 20 centímetros aqui de altura ela dobradinha aqui vincadinha essa parte ela ficou com 26 centímetros e se você abrir aqui abertura bem boa né aí ela vai ficar com 31 centímetros aqui ó 31 centímetros tá vendo olha que legal gente me diz aí o que você achou dessa linda bolsa e se você quer mais vídeos aí de bolsas fáceis rápidas e lindíssima como essa deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião eu sinceramente amei ficou linda gente olha esse detalhe deixa aí nos comentários que eu quero saber um grande beijo fiquem com Deus e eu aguardo vocês então no próximo vídeo com mais aí uma peça maravilhosa deixa nos comentários se você quer mais bolsas aí eu trago aqui pra vocês modelitos fáceis rápidos e lindíssimo também olha essa ideia hein beijão meus amores e até o próximo vídeo tchau